A adversidade revela o gênio. Horácio disse isso há quase 2.500 anos. E é nos momentos mais difíceis, é na crise que a gente mostra nossa verdadeira força. No entanto, a gente precisa saber controlar nossas emoções. E pra você controlar suas emoções, você tem que antes controlar seus pensamentos. Você tem que antes entender que você não é seus pensamentos. Seus pensamentos são como nuvens. Você é como o céu. O céu tá sempre presente. As nuvens vêm e vão. O céu, acima de certa altitude, altitude de voo, de cruzeiro, não tem nuvem. Assim como acima de certo nível de consciência, não tem pensamento. Só tem presença. Se você quer buscar essa conexão dentro de você. Se você quer aprender a ter esse controle. Pra você ser um líder, uma líder melhor pra sua equipe. Pra você ter mais foco, mais inspiração. Como que você inspira? Você inspira pelo exemplo. Você só dá exemplo quando você está conectado nesse lugar de criação. E é pra isso que do dia 12 a 15 de setembro nós vamos fazer um retiro a Bovenbion no Hotel Fazenda aqui em São Paulo. Serão 30 pessoas juntas com esta pauta, com esse propósito. Que ao longo de 36 horas nós vamos te trazer a maior ferramenta de controle mental que você já experimentou na sua vida. Você vai controlar seus pensamentos, seus sentimentos e suas emoções. Clique no link abaixo. Faça sua pré-inscrição gratuita que nossa equipe vai entrar em contato com você e te trazer mais informações. Lembre-se que mente forte não é sorte, é treino. Venha treinar conosco. A maior riqueza é viver contente com pouco, disse Platão. Quando a gente entende que a maior parte da nossa vida nós estamos vivendo numa espuma. Uma busca constante por mais e por mais e por mais. E a gente vai conquistando esses mais e vai aumentando esse barulho. Vai aumentando essa ansiedade. Porque o mais não tem fim. A gente começa a entender que a simplicidade é o caminho. No entanto, pra gente entender isso, a gente muitas vezes perde uma vida com ansiedade com a nossa mente no futuro. Ou com a depressão, com a melancolia, nossa mente no passado. Ou muitas vezes fugindo do presente com a mente no presente, procrastinando. Sem conseguir focar, sem conseguir trazer disciplina, sem conseguir inspirar a nossa equipe. Se você tá nesse momento sofrendo aquele burnout, você não tá conseguindo focar, não tá conseguindo performar. Eu quero te convidar pra vir conosco pro nosso próximo retiro a Boven Beyond. Com líderes, empresários, executivos e empreendedores. Que do dia 12 a 15 de setembro vamos estar 36 horas reunidos no Hotel Fazenda próximo de São Paulo. Com a única pauta de te trazer ferramentas pra você aprender a controlar seus pensamentos, suas ações, suas emoções, seu caráter e sua vida. São três dias intensos, imersos. Escute desses líderes como foi o nosso evento anterior. Clique no link abaixo pra fazer sua pré-inscrição gratuita. Que nossa equipe vai entrar em contato com você com maiores informações. Lembre-se que mente forte não é sorte, é treino. Venha treinar conosco. O evento aqui foi maravilhoso porque ele traz a parte da experiência. Quando você fala de sincronicidade, de ver, de priorizar, você está naquele momento você com você mesmo. O evento traz toda essa coisa da calma, da meditação, da troca, do tempo livre que foi muito legal de você ter essa possibilidade de trocar. Não ser uma coisa top-down das pessoas estarem aqui disponibilizando o conteúdo, mas experienciando. Porque uma coisa é quando você vai num evento, você tem tantas metodologias e você não sabe como é que você chega no dia seguinte, né, pra aplicar tudo isso. O maior desafio no dia a dia é a gente ter que equilibrar a nossa vida pessoal com a vida profissional. Porque a vida de empreendedor sempre é muito, muito desafiador e acaba puxando muito do nosso tempo. Quando a gente acaba tomando muito tempo com a área profissional, a gente deixa as coisas que realmente valem na vida, que é a família, que é a sua própria diversão, que você acaba deixando de lado. Eu acho que esse é o desafio, não só meu, eu acredito que a maior parte dos empresários, o desafio é o equilíbrio. Percebi nesse evento, nessa imersão, que é importante essa interiorização pra solução dos problemas. Através da meditação, né, a gente consegue ficar, viver naquele momento presente e ter essa consciência de como quando a gente termina de meditar, tem uma sensação, assim, que no nosso dia a dia a gente não consegue, né, experienciar. Meu objetivo é levar, né, esse controle da mente, fazer isso no meu dia a dia, né, controlar os meus impulsos, minhas vontades que eu tenho, que não são necessidades. Então, isso, assim, é um dos aprendizados que com certeza eu vou levar daqui. Tô voltando muito mais tranquila, muito mais conectada e, sem dúvida, assim, diferente. Com muitos aprendizados e foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que o que a gente precisa hoje é se desconectar mais pra gente se conectar mais com o nosso eu interior. Então, eu acho que a oportunidade que a gente tem aqui de ter um espaço como esse, um final de semana como esse, pra gente tratar essas questões, é a melhor oportunidade que a gente tem de realmente se desconectar pra gente conectar. Eu brinquei com o Léo, com a minha esposa Paloma aqui, que eu meditei mais nessas últimas duas semanas do que eu meditei a vida inteira. Então, eu saí daqui desse final de semana de trancoso, renovado, muito otimista, com muita fé, país com 220 milhões de habitantes. A gente ouve muito que é um país muito espiritualizado, mas tá em contato com pessoas tão elevadas, espiritualizadas, pessoas que nos guiaram nessas meditações, nessas conversas todas, saber o quanto que a fé é importante, é transformadora e que com algumas técnicas complementares, a gente consegue se transformar e transformar o ambiente que a gente vive. Então, é uma gratidão enorme aqui por esse final de semana, foi muito bom. Se você está buscando formas de expandir sua consciência, se conhecer melhor, controlar melhor seus pensamentos, suas ansiedades e seus medos, liderar melhor seu time, sua equipe, sua vida, te convido a participar do nosso próximo Retiro Above and Beyond. Quer saber mais? Digite CALMA que te enviarei todas as informações.